Olá, fãs de futebol! Eu sou o Bruno, e estes são os gols incríveis da semana. A Copa Sul-Americana está no caminho agora, mas primeiro, vamos ver no final da semana passada. Da final da Copa Libertadores, Lucas Alario, diving header, como votado por Franco Nunes, Nicolás Machado e Santi Barberena. Agora, vamos ver no final da semana! Angel Romero, de Universitario, ganhou esse gol depois de uma jogada incrível tiki-taka. De Júnior Barranquilla, Barreira, mostrando grandes habilidades e habilidades de tiro. Coloque com o braço para o braço. Arranqueira, corretora, acando a bola. Espais, espais. Espais! E o Fabio Rodríguez, com o braço para o lado da mesa. Agora, muito forte! Espais, espais. Você sabe o que fazer agora, certo? Comente com seu favor, goste do vídeo e se inscreva. Até a próxima semana!